A visão é de maloqueira, a mente é treinada Quando tá de maloqueiragem conquistou o gueto E os malucos se achando monstro na quebrada Mas pra ser monstro tem que chegar nozinho primeiro A vida é curta e a melhora vem pra quem trabalha Tudo que eu tenho, o que eu ganho é conquistado o suor Não peguei nada de ninguém, não devo nada pra ninguém Tô só atrás da minha melhão Maloqueiro dos bons Só com fé, força, capacidade Não sou malandro, mas o bom malandro vive a vida na tranquilidade Maloqueiro dos bons Só com fé, força, capacidade Não sou malandro, mas o bom malandro vive a vida na tranquilidade Na pura tranquilidade Que os menorzinho na quebrada agora vai dar o papo Ver se acata a visão e não se desanime Milha de frente dependente da situação Não caia na ilusão e se perca no crime Mesmo que nessa vida seja uma passagem Não mais pensei em desanimar Através das palavras expressa a verdade Que o maloqueiro quer o seu lugar Nós vai tomar com o pé na porta Porque nosso bonde é foda Quando chega incomoda e faz os bico pular Eu tô em busca da melhora Nas danças vira moda Porque a pavela venceu e sempre vencerá E sempre vencerá E sempre vencerá Alô DJ Bueno, tamo junto é nóis que tá Um salve da favela é os melóis do gueto E se peitar na reta você vai ficar sem medo Jesus abençoou Lutei, conquistei Tudo que nós almejou Batalhei pra levantar minha casa Ninguém dava nada E pros recalcados foi tipo um soco na cara Nascido e crescido dentro da minha quebrada Já tive opção de entrar pra vida errada Mas sempre fui forte, com a mente blindada E hoje meu som tá tocando em todas quebradas Graças a Deus, esse é culpa a molecada E ouviu meu som e não entrou pra vida E eu orei, rezei Jesus abençoou Lutei, conquistei Tudo que nós almejou Mas eu orei, rezei Jesus abençoou Lutei, conquistei Tudo que nós almejou Eu vou cantar Agora eu só quero ser feliz Tô abençoado demais Sempre fui atrás Pode fato conseguir Agora que tá tudo bom Lembrei do tempo da Lé Quem crítico tá escutando o som Não gosto da penha, né? Dezei Bueno, né? Agora que tá tudo bom É de um dia que não sei o que é passar vontade Já sonhei muito, agora é hora da realidade Já fui ralé, hoje sou astro nas comunidades Avisa lá que o Fabela já chegou no ar Os maluqueiro agora vai brindar Nossa vitória e um novo patamar Só de malote joga as notas pro ar Mas foi no corre pra poder chegar Os maluqueiro agora vai brindar Nossa vitória e um novo patamar Só de malote joga as notas pro ar Mas foi no corre só pra conquistar Pra preto e dinheiro combinar foi foda Mas mantive a fé em Deus e a cabeça erguida Não fui pra vida louca em busca de nota Canetei, sonhei que um dia muda de vida Era lama na favela, orgulhei a minha velha Pra ela me tornei um diamante precioso Orações sempre se verá, agradeço a bênção dela Mas suas orações é meu escudo valioso É, olha como é que nós tá Caminhoto pra camar Uma casilha bela, outra na favela Pra nunca esquecer que eu vim de lá É, olha como é que nós tá Caminhoto pra camar Uma casilha bela, outra na favela Pra nunca esquecer que eu vim de lá É, muitos querem criticar Poucos vão te ajudar E ao invés de te aplaudir, te apelhejar Então toma arranjada contrária no seu capacete Nas ideias sem macete É mais um menorzinho da periferia A concreta estourar Uma goma vou comprar Me ajudar Já morei na invasão Hoje a goma é de frente pro mar E nós ri da cara do perigo Os que só quer pagar de falsa amigo Meu coroa me disse que o mundo era meu Acreditei, trabalhei, eu cheguei Na gangue doida eu vim passar essa visão É só moleque de respeito, sangue com Um bom maloca que é maloca E pra vencer esse é o segredo E se o senhor é meu pastor E se o senhor é meu pastor E a fé que ia chegar Pela minha mãe Eu já fui até pro farol E parei com futebol Pra noite nós jantar Com muita fé Eu dei uma canetada E hoje a carroça puxada Virou um jaguar Com esse dom Já virou mudão Hoje a favela Já vencer o viu Nós vai ajudar DJ Bueno revelando os talentos Acabou viu Nós vai viu DJ Bueno revelando os talentos Acabou o sofrimento Essa champanhe é tipo anulô DJ Bueno revelando os talentos Acabou viu Deixa nós respirar tá bom É só visão de maloqueiro Vai segurar Consila record Consila record Consila record DJ Bueno é o talento É só visão de maloqueiro